Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Revit 2013. Nós estamos aqui no blog cursos.construir.arq.br. Hoje vai ser a última aula da série sobre fogos. Depois nós vamos ver apenas luminárias, como inserir luminárias nos fogos dos sanitários e do lavabo também. Então aqui nós vamos estudar como fazer esse fechamento aqui vertical exatamente nessa altura que vai do forro até aqui o final da parede. E existem diferentes formas para fazer. Quando você tem um forro muito grande, você quer fazer uma tapica, alguma coisa, você pode fazer a criação de um perfil e depois fazer um método de modelagem avançada do tipo varredura. O que não é o nosso caso hoje, porque nós estamos no curso básico. Então, nós vamos estudar outras duas formas, que é criando o próprio forro de gesso, um outro forro de gesso, com base no que nós já colocamos. Somente que com a altura, ao invés de ter a altura de 0,216 cm, nós vamos fazer com 0,5268, que é exatamente a altura que vai dar da parte superior da placa de gesso até o final dessa parede aqui. E nós vamos desenhar ela com 2 cm de espessura, 0,0216, que é a espessura total do forro de gesso existente. Ou você pode também criar uma parede com uma espessura de 2 cm, a estrutura dela, aproveitando a mesma composição do forro. Ok? Então, vamos ver as duas partes. Vamos começar pela área de serviço, fazendo aqui com o forro de gesso. Ok? Vamos ver aqui no blog, você vai encontrar já o desenho finalizado, que é justamente o que nós vamos fazer. Agora, vamos lá para o Revit. Aqui, nós temos que estar na planta, aqui lembrando, nós temos que estar na planta de forro refletido do primeiro pavimento. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você vai entrar em arquitetura, forro, e nós vamos duplicar esse material aqui para fazermos a parte vertical. Você vai duplicar e você vai chamar, para poder se localizar, você vai chamar de fechamento, ok? Olha, fechamento do forro de gesso. E a única coisa que você vai modificar, na verdade, é aqui, tá ok? Que não vai ser mais a espessura, nós vamos trabalhar agora aqui com a altura, tá ok? Então, vamos ver aqui exatamente qual foi a altura que eu passei para vocês. Olha, 0,5268. 0,5268, só que é 0,5268, são mais de 50 centímetros de altura, ok? Então, vamos lá, ok. E aqui, ok. Tá ok? Agora, você vai clicar, efetuar croquis do forro. Então, como é que vai ficar? Em primeiro lugar, você pode já selecionar aí a linha. Que eu quero esta linha e esta linha. Agora, eu vou usar a ferramenta linha. E nós vamos fazer uma linha aqui e outra aqui, utilizando o deslocamento. O que seria este deslocamento aqui, olha, você já vai entender. Eu vou colocar 0,216, que é exatamente a espessura do forro ali acabado. Dessa placa de forro que já está aí. Olha só, agora eu vou começar aqui. Você tá vendo o deslocamento? Ela vai desenhar a linha na distância que eu colocar aqui, em relação ao eixo aqui que eu pegar, entendeu? Então, é como se fosse um offset, ok? Agora, aqui você tem que deixar também cadeia marcado para que nós possamos ir até o final. Então, vem até aqui. E olha só, e vamos chegar até aqui este ponto. Vamos aqui modificar e você pode pegar novamente a ferramenta linha, só que agora sem a cadeia e com o deslocamento 0. Então, você vai fazer o que? Você vai fechar aqui e você vai fechar também aqui. Porém, o nosso forro, ele está na altura de 2,20, ok? Então, agora nós temos que colocar aqui, acrescentar a espessura dele. Então, isso daqui não vai mais começar em 2,20, porque é 2,20 mais 0,216. Então, nós vamos colocar aqui 216, ok? Então, vai ficar, a base dele vai ficar em 2,2216 e basta finalizar. Ok? Vamos ver como ficou esse forro aqui no 3D. Olha só, como eu falei para vocês, aqui está exatamente o fechamento. Vamos passar um corte, vamos aqui na planta aqui de piso, vamos passar um corte para ver como está esse trecho aqui, olha só. Olha, certinho como eu falei para vocês, está vendo? Nós estamos aqui embaixo e nós temos essa altura que deu perfeitamente no fechamento. Agora, vamos ver como que ficaria. Eu vou afastar esse corte um pouquinho, mas eu quero ver como que está em vista esse desenho aqui. Vamos lá, vou colocar para frente aqui. Em vista que eu digo, eu não quero cortar o forro, eu quero ver como que ele está aparecendo. Está vendo que está aparecendo o forro e está com uma linha aqui, eu não quero que apareça essa linha. Porque quando eu estou olhando de fora, sem estar cortando o forro de gesso, essa linha aqui não aparece. Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos usar o material Unir. Nós já usamos em aulas anteriores, olha, Unir, Unir Geometria. Então, você vai selecionar a placa de gesso de cima e mais a placa de baixo. Está vendo que ela já uniu? Só que você precisa fazer isso também nas laterais, ok? Então, vamos aqui no 3D. E você pode também unir. Ah, já uniu, considerou como uma só. Então, já está tudo unido. Algumas vezes, ela fica separada, não é considerada como uma única. Foi porque nós desenhamos o forro de uma vez, ok? Então, essa daqui é a parte do forro usando o próprio material forro. Agora, nós vamos ver como criar uma parede do tipo aqui, forro, para fazer esse fechamento, tá ok? Voltando agora a nossa planta de forro, vamos ver como fazer o fechamento a partir de uma parede. Então, nós vamos duplicar uma parede existente no sistema que você já conhece e já fez nas primeiras aulas. Então, vamos lá, parede. Você vai escolher essa parede aqui, olha só. Parede, parede externa, bloco cerâmico 9, pintura. Só pintura de um lado, ok? Então, pode escolher essa parede. Editar tipo. Nós vamos aqui duplicar, ok? E você vai chamar essa parede aqui de fechamento forro de gesso, ok? É uma parede de fechamento de forro de gesso. Vai dar ok aí. Então, vamos lá. Aqui na estrutura, vamos lá em editar. Então, nós vamos ter a estrutura aqui que está, a parede existente, ela é de alvenaria. E nós vamos trocar o material para a placa de gesso da forma como você já conhece, olha só. Clicando aí, você pode escrever aí gesso, ok? Olha só, placa de gesso. Ok. Então, já temos aqui a placa de gesso na estrutura, porém, nós queremos uma espessura de 2 centímetros. Agora, gesso no gesso, olha, porque antes era uma parede, tinha um revestimento em gesso e depois a pintura. Não. Nós não queremos essa camada. Então, basta você clicar em cima e clicar em excluir, ok? Agora está ok. Olha só, placa de gesso, 02 e 016. Vamos lá, então. Ok. E ok. Agora, nós vamos desenhá-la e a altura total dela vai ter 2,75, que é a altura total das paredes que nós temos no projeto, ok? Então, no deslocamento, por enquanto, você não precisa fazer nada. E aqui você vai ficar com uma altura desconectada de 2,75. Também não vai marcar cadeia, não vai marcar nada dessa parte aqui. Apenas aqui a linha de localização, nós vamos desenhar pela face de acabamento interna, ok? Então, vamos lá. Fazer uma parede comum, como você já está acostumado, ok? E clica até no outro ponto e você vai clicar em modificar. Então, a nossa parede já está aqui. Por que nós estamos vendo essa parede aqui e aqui nós não estamos vendo? Porque o nosso plano de visualização aqui está 2,20 para cima. Então, esse forro de gesso aqui da horizontal, ele está mostrando, está escondendo o fechamento nessa vista. Porque lembra que nós olhamos de baixo para cima nessa vista aqui? Então, por isso que nós não enxergamos, ok? Então, vamos lá. Vou passar um corte aqui. Corte não, 3D. Olha só, a parede já está aqui. Só que ela está de cima a baixo, olha só. Porque nós fizemos ela inteira. Vamos voltar aqui para a planta e eu quero passar um corte para nós vermos como que ficou aqui. Olha só. Está exatamente assim. O que nós vamos fazer agora? Agora é simples. Vamos no 3D que é mais fácil de entender. Estamos aqui no 3D. Está ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa parede. O que você vai fazer? Você seleciona a parede. Está vendo aqui? Anexar topo base. Aqui você vai escolher, olha. Você pode anexar pelo topo ou pela base. Então, vamos lá. Escolha a base. Escolheu base, marca o quê? Marque o seu forro de gesso. Onde você quer anexar essa parte de baixo. Você quer que essa parte de baixo esteja anexada a esse forro de gesso aqui. Clicou, olha só. Automaticamente, ele já corta. É claro que você já poderia ter desenhado essa parede aqui. Com, por exemplo, marcando aqui aquela altura. Olha, o deslocamento de 2,2216. E nessa altura aqui, você poderia ter colocado aquela que nós já usamos no forro anterior. Vou voltar aqui e vamos fazer, repetir o exercício pelo corte, ok? Vamos lá. Estamos aqui no corte. Seleciona a parede. Anexar topo base. Base. Marca a base e seleciona onde você quer. Ok? Então, está aí. Agora, aqui no 3D, você pode ver que nós estamos com aquele mesmo probleminha, não é? Então, nós vamos ter que unir essa geometria aqui. Então, vamos pelo corte. Vamos unir a geometria aqui. Então, vamos lá. Modificar. Unir. Então, eu quero unir esse forro com esta parede aqui em gesso, ok? Vamos ver no 3D. Se funcionou? Ok. Olha só. Você não tem mais nenhum problema com aquela linha dupla que aparecia antes. Então, está aí as duas formas como você pode trabalhar com fechamentos em fogo de gesso. E é o mesmo princípio para você poder criar a tabica, ok? Se você quiser rebaixos também aí no fogo. Vamos supor, se tem um fogo nessa sala inteira e você quer um rebaixo aqui bem no centro dela, você pode fazer o fechamento desta forma. Então, pessoal, obrigado por acompanhar mais uma videoaula e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.